Música Em 1807, fugindo da guerra, a família real portuguesa se muda para o Brasil, sua principal colônia. Em Salvador, Dom João VI assina a Carta Régia, que abria os portos brasileiros às nações amigas. A partir daí, o Brasil deixa de ser colônia e dá os primeiros passos para a independência. Os livros contam ainda que em 1806, Dom João VI voltou para Portugal e Dom Pedro I se tornou o príncipe regente do Brasil. Anos mais tarde, no dia 7 de setembro de 1822, foi proclamada a independência do Brasil. Dom Pedro era um sujeito que tinha sensibilidade política, ele tinha clareza que com ele ou sem ele, a independência iria acontecer. Quer dizer, as circunstâncias daquele contexto histórico levariam a isso. Então, para a própria família reinante em Portugal, seria interessante que essa independência, de alguma forma, estivesse à frente um representante dela. Os desfiles de comemoração do 7 de setembro começaram ainda no século XIX e foram essenciais para desenvolver o senso de nacionalidade dos brasileiros. Esses desfiles são formas encontradas pelos estados nacionais de mostrar a sua coesão, a sua força e, sobretudo, as suas potencialidades. Os desfiles de comemoração do Brasil Os desfiles de comemoração do Brasil Os desfiles de comemoração do Brasil